O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é só no início? E não sabia que era minha O que é isso? O que é isso? Eu vou cantar 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 E você pode ver minha alma Eu vou cantar Eu posso ver Você pode ver Eu vou cantar Que eu estou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL